Professor Edvaldo, mais uma vez, na área aula 6 de Física, Física 1, o assunto é velocidade média, continuando o estudo do movimento, parte de cinemática, estudamos a velocidade média. A velocidade média é o consciente entre a variação de espaço e a variação de tempo. A palavra consciente quer dizer o resultado de uma divisão. Quando falar consciente, quer dizer uma divisão. Do mesmo jeito que o resultado de uma soma se chama total, o resultado de uma divisão se chama consciente. A fórmula da velocidade média está aqui. Vm é igual a ΔS, que é a variação de espaço, sobre ΔT, que é a variação de tempo ou o tempo que foi gasto naquele movimento. Vamos aos exemplos. Primeiro, o carro sai de Palmares às 7 horas e chega em Recife, com uma distância de 120 quilômetros, às 9 horas. Sai às 7 e chega às 9. Calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro. Solução. O ΔS foi a distância percorrida, com a distância 120 quilômetros. O ΔT, 9 horas menos 7 horas. O instante final, a hora final, menos a hora inicial. O ΔT dá igual a 2 horas. 9 menos 7, 2. 2 horas. Então, assim, sendo a Vm, a velocidade média é o ΔS, 120km, pelo ΔT, 2 horas. 120 dividido por 2, igual a 60. Então, a Vm, velocidade média, é de 60 quilômetros por hora. Facinho, né? Então, a velocidade média nada mais é do que o quociente entre o ΔS sobre o ΔT. A distância dividida pelo tempo. Isso é a velocidade média. Observações importantes dentro do assunto. 1. Esta velocidade média, esta aqui, 60 km por hora, por exemplo, significa que o carro viajou com velocidade em média de 60 km por hora. Quer dizer, teve momentos de ele estar a 100 km por hora, outros momentos de estar a 80 km por hora. Teve momentos de ele estar a 20 km por hora, 30 km por hora. Por exemplo, ele pegou atrás de um caminhão muito pesado, um caminhão muito pesado e lento na estrada, um caminhão velho. De repente, ele estava ali a 30 km por hora. Pegou uma reta boa, aumentou para 100 km por hora. Então, ele passou por várias velocidades. Porém, em média, ele viajou a 60 km por hora. É o significado. Observação 2. A velocidade média não é uma média das velocidades. Como a gente falou, ele pode ter desenvolvido uma velocidade de 100 km por hora no momento, 80 km por hora no outro, 30 km por hora em outro momento. Pode ter até parado na na beira da pista alguns momentos. De repente, alguém dentro do carro deu vontade de fazer xixi. Deu uma paradinha na estrada. Alguém parou, fez uma necessidade física. Porque ali a velocidade foi zero, estava parado. Então, passou por várias velocidades. A velocidade média, aqui a observação 2, não é uma média aritmética dessas velocidades pelas quais o móvel passou. Não é. é. É apenas um quociente. Delta S sobre delta T, distância pelo tempo. E a observação 3. O carro pode ter parado, por exemplo, para abastecimento ou por conta de congestionamento. Então, aquele móvel, aquele carro, o caminhão, seja o móvel que for.